O primeiro presente é o único de um universo de 150 mil. A pessoa que enxerga dessa participação, a pessoa que não quer que teria o tom. Acho que definitivamente isso tudo é mostrado. Isso é preciso agora, isso é possível. Vou olhar a gente fez para estar. Agora é uma posição. Aqui agora é uma posição! Um desses meses que eu vi uma coisa para conseguir, foi bastante coiso naqueles momentos na situação. É uma manutenção na passagem, a inclusão do velho que é um transporte coletivo. Então, isso é uma amostragem, nunca vai ter a totalidade de fatos em um processo, nem um mês que isso acontece em detalhe. Então, eu acho que é uma amostragem bastante significativa. Quando você tem 80% da amostragem de 1.300 pessoas, isso tem uma força significativa. Agora, tudo isso é acompanhado com a justiça do governo, a presença, a presença do governo do governo do governo, com um processo transparente e organizado que vai, agora, dar uma mudoura a ter esse tratamento nessa cidade. Eu acho que esse evento está cheio, já. Nunca houve na região uma consulta pública. Isso tem que ficar muito claro. E tudo é um plano público que vai ser participativo. Nesse evento vai ser participativo, a população está falando daquilo que, realmente, o que ela quer. Eu acho que é importante. Apesar de 1.300 pessoas, que a amostragem é extremamente elevada. Perfeito. Eu continuo com a amostragem de 1.300. Esse é o risco de tudo. Essa consulta pública, desde contando, que unitos na sala. Como é que o senhor se posiciona, não só a reunião em relação à obrigatória da dos meses? A consulta pública nem o grupo não só se agrega phê. As congressos receberam pra cérica do meu amigo milagre. Então, eu não tenho nenhuma àção com a processos. Que processo tem um preocupado para ele, com os minuto, a estadual e os mágares, que agora ambiados, porque isso pra você ter que ficar aí, 근데. A queda de acordo com os meus halfos da união.... Então o enfrentamento não é exclusivo que a gente quer agora, então todo o sentimento passa um ponto de medo de manter a água e pagar pela água o que tem. É só isso que a gente quer. Agora a turma de hoje é o que a gente quer, mas só o que a gente tem, o que a gente tem, o que a gente tem agora, a dispersão, a manifestação, o que a gente tem agora é o que a gente tem, o que a gente tem, o que a gente tem agora é o que a gente tem. O que a gente tem agora? Tchau. Obrigado.